Eu, tá mais masterizando, batendo naquilo, enfim, maltratando mais um ser humano, que até então ele é um ser humano. É o que eu pedi aqui na minha postagem que eu postei no feed, ele é um ser humano, não podemos ir com violência, xingar, enfim, a gente tem todo o direito, mas violência, violência, não vamos mais fazer nada, deixa que a justiça vai tomar conta. Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Tirolipa desabafa sobre o caso de DJ Ives. E antes de um assunto, eu gostaria de parabenizar a Tirolipa pelas palavras, falar pra vocês que eu esperava as palavras de Tirolipa vindo de outras pessoas, pessoas que trabalharam com as produções de DJ Ives, pessoas que gravaram as suas composições e nesse exato momento não esteve presente ao seu lado. Presente não em concordar com a violência, e sim presente com as palavras. Vem entender este vídeo, mas antes de um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, este caso de DJ Ives vem tomando grandes repercussões e nós estamos cobrindo este caso aqui pra vocês, beleza? E tiro o lipa, usou suas redes sociais, mais precisamente o seu Instagram, pra fazer um desabafo sobre DJ Ives. E ele usou umas palavras que me emocionou bastante e eu resolvi trazer este vídeo aqui pra vocês. Em momento algum do vídeo, ele julgou DJ Ives pelo aquilo que ele fez. E sim, ele falou que DJ Ives tem que pagar perante a lei e não perante as pessoas que, de certa forma, vêm julgando o cantor nas redes sociais. E eu concordo plenamente com as palavras de tiro o lipa. Porque assim rapaziada, essas palavras de tiro o lipa, como eu falei anteriormente, eu esperava vindo de outras pessoas que estavam ao lado dele no sucesso. Eu acho que compactuar com aquilo que DJ Ives fez, ninguém vai compactuar porque aquilo ali foi muito horrível e feio. E ele merece muito pagar pelo aquilo que ele fez, como ele está pagando um cancelamento hoje nas redes sociais. Do jeito que DJ Ives foi cancelado, bloqueado em tudo quanto é lugar, televisão, rádio, internet, etc. Então assim rapaziada, essa aí já é um grande cartigo já na vida dele. E ainda vem a justiça. Mas enfim rapaziada, eu não quero muito me aprofundar nas palavras porque do jeito que estão as coisas na internet, tudo que você fala vira contra você. Eu vou deixar só o vídeo aí de tiro o lipa falando sobre esse assunto, vamos ver. Então hoje foi um dia muito puxado, um dia de uma campanha anual que eu fiz de muitas fotos, muita troca de roupa, muitos conteúdos, muita gravação. Mas enfim, deu tudo certo. Já estou em casa com a minha família, mas ó, queria também falar a respeito do caso DJ Ives. Chegou meu limite de postagem do DJ, já foi. Agora daqui pra trás. Eu queria que a justiça tivesse sido feita, a justiça foi feita e agora é com a justiça. Vamos deixar a justiça, né? Trabalhar e vamos ver o que vai dar e deixa ele lá pagando o que ele fez. Eu participei sim do clipe dele, mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido. Foi maravilhoso, arrebentei. Gostei demais quando o Xandia veio e me chamou. O próprio DJ também me convidou, foi massa. Foi sensacional. Não me arrependo de ter feito. Não me arrependo de ter feito parte. Conheci a mulher do DJ naquele dia, estivemos juntos, conversamos, sorrimos, batemos fotos. Foi maravilhoso. Conheci o DJ naquele momento, foi naquele dia que eu conheci ele e depois nunca mais ouvi. E foi maravilhoso. Mas as cenas que aconteceram, tudo que aconteceu, tudo que eu vi, por ser pai de meninas, por ser pai de duas filhas, eu não podia me calar. Eu não podia ficar quieto. Porque eu jamais vou querer isso pras minhas filhas e eu não imaginaria eu, meu Deus, vendo um cara fazendo isso com as minhas filhas. Então eu falei, eu preciso falar, eu preciso entrar aqui, porque futuramente pode acontecer com elas. E a gente tem força, a gente tem voz, a gente tem vez pra poder fazer isso, né? E eu fiz, mas chegou até aqui, aqui parou. Não vou mais falar sobre isso. Não vou mais falar sobre isso, até porque ele vai pagar e deixa a justiça lá, deixa ele pagar da forma que ele pagar. Não precisa eu estar mais masterizando, batendo naquilo, enfim. Maltratando mais um ser humano, porque até então ele é um ser humano. O que eu pedi aqui na minha postagem que eu postei no feed, ele é um ser humano, não podemos ir com violência, xingar, enfim. A gente tem todo o direito, mas violência é violência, não vamos mais fazer nada, deixa que a justiça vai tomar conta. Não adianta a gente usar nossas mãos, a gente tentar fazer algo que não faz parte da gente, né? Então é daqui pra trás e agora daqui pra frente é ele com a justiça e Deus, né? Que Deus abençoe ele, um cara talentosíssimo. Não anula tudo que ele fez, os talentos, as músicas maravilhosas que ele fez. Fez tudo que ele fez, um cara inteligentíssimo, talentosíssimo, um cara de um talento absurdo, composições maravilhosas, um cara produtor musical, compositor, cantor, um cara que brilhou bastante. Fez um trabalho maravilhoso pra todos nós, nós agradecemos, mas infelizmente, como homem, como pessoa, como caráter, ele não conseguiu ser referência pra gente, né? Mas, tudo tem uma segunda chance, tem uma oportunidade, que Deus conforte o coração dele. Ninguém sabe também, de fato, o que ele vem passando, mas assim, nada justifica, né? Agressão, nada justifica. Então, que o Papai do Senhor abençoe ele, que ele possa repensar o que ele fez, que ele possa se tornar um novo homem, um homem de Deus. Eu acho que o que tá faltando pro DJ, o que faltou pro DJ, foi Deus, no coração dele. Vamos dizer na minha carreira que eu só dou certo com Jesus. Eu só dei certo com Jesus até hoje. E eu sempre digo, o meu segredo do meu sucesso é Jesus. Então, se eu não tiver com conexão com Jesus, eu não sou ninguém. Eu preciso estar todo dia com conexão com ele, com Deus. Isso eu falo pra você também. Esteja conectado com Deus, esteja conectado com Jesus, com o Senhor, que tudo vai dar certo. Esse cara, com certeza, passou por atribulações, passou por problemas, e o demônio me invadiu a vida dele. E ele se deixou levar, e fez o que fez. E vai pagar pelo que fez. Mas eu digo pra você, pra não acontecer o mesmo com você, o que aconteceu com ele. Se apegue com Jesus. Se apegue com Deus. Porque a gente só dá certo com Jesus. Então, a partir de hoje, não vou postar mais nada. Já deu o que deu. DJ, pague aí e volte. Volte. E volte um dia. Maduro. Responsável. Com caráter. Com Deus no seu coração. Porque às vezes a gente precisa passar por isso pra aprender. E às vezes é na dor. E você tá vindo pela dor. Então, venha com Deus fortalecido. Na palavra, com o Senhor. Eu tenho certeza que o talento que você tem. A capacidade que você tem de fazer música, de cantar, de produzir. Tenho certeza que se você deixar Deus entrar no seu coração. Se você deixar Deus fazer parte da sua vida. Se você deixar Deus conduzir a sua vida. Você vai ser um artista completo. Então, que Deus te abençoe, irmão. Que você possa se restaurar. Se reentregar. Voltar de novo à vida. Mas com Deus no coração. E fazendo o certo. Pedindo perdão por tudo que você fez de errado. E você sabe disso. É isso, gente. Tirou além da alegria, além da comédia, além da resenha. Também preciso passar pra vocês. O quão Deus é maravilhoso. O quão Deus tem transformado a minha vida. A vida da minha família. A vida dos meus familiares. Eu sou grato. Deus por tudo. Quando você veio falando de alguém. Eu entrando numa briga. Eu não entro em briga nenhuma. Mas eu entro numa briga. Porque Deus me toca. Eu precisei entrar. Com uma das minhas filhas. Com uma das mulheres desse país. Que não é justo. Isso que ele fez. Mas que Deus vai tocar ele. Eu tenho certeza. Que esse cara vai voltar transformado um dia. E a gente vai dar outra oportunidade sim. Porque o mundo é de oportunidades. Tem que perdoar. O mundo é do perdão. Jesus morreu na cruz por nós. Perdoa todos os nossos pecados. E a gente tem que perdoar. Seja como Jesus foi. Faça como Jesus fez. Que não tem erro. Porque você pode ter o dinheiro do mundo que você tiver. Você pode ter a carreira do mundo. Você pode ter o sucesso do mundo. Sem Deus. Você não é nada. Você é um lixo. Você é um merda. Sem Jesus e sem Deus. Você é um bosta. Acredite? Pois é rapaziada. Como vocês viram. Tiro limpa. Desabafando aí. Sobre o caso de DJ Ives. Vejam. Que em momento algum. Ele precisou. Rebaixar DJ Ives. Mais do que ele já está lá embaixo. E sim. Ele aconselhou. DJ Ives. Procurar Deus. E voltar. Mais forte. Do que ele já era antes. Vai demorar sim. Vai. Mas com Deus. Cara. Tudo se resolve. E assim. DJ Ives. É cidadão. Como qualquer outra pessoa. Mas enfim gente. Qual a sua opinião. Sobre esse caso mesmo. O que vocês acham aí. Do comentário. De tiro limpa. Sobre o DJ. Deixa aqui nos comentários. Seu comentário. Ele é muito importante. Bom gente. Muito obrigado. Eu espero vocês. No próximo. Tamo junto. Tchau.